E a gente faz uma pergunta pra você, se você quiser mandar zap pra gente, respondendo essa pergunta, como é que estão as calçadas aí da sua rua, do seu bairro, da sua cidade? Como é que tá? Quando você anda nessas calçadas, se sente bem, se sente livre, se sente seguro? Ou é uma corrida de obstáculos? A gente tá aguardando a sua participação. O Roberto tá em Valparaíso de Goiás, pertinho aqui de Brasília, e fala sobre a situação das calçadas. Bom dia, conexão. Eu sou o Roberto, eu falei aqui do Valparaíso. Aqui no Valparaíso, precisamente aqui no Parque Marajó, onde eu moro, existem as calçadas. Porém, não tem como caminhar por elas. Isso por causa das rampas, que dá acesso aqui à casa dos moradores. Na minha opinião, essas calçadas deveriam existir, mas elas deveriam ser retas, assim como é a pista, o asfalto, e depois rampa para as casas dos moradores. Assim, os moradores, os pedestres poderiam caminhar livremente pelas calçadas. Um abraço. Simone Nobre, Itai Natal, tá mandando mensagem aqui pra gente. Bom dia, conexão Senado, Simone Nobre de Natal. Em relação às calçadas, além de não terem um piso tático, né, para os portadores das cidades visuais, eles também têm ainda o porte obstruindo a passagem no meio do caminho, onde nenhum candeirante passa. É inadmissível. O direito de ir e vir tem que prevalecer. Um abraço. E agora tem um zap que vem lá de Boa Vista. É o José Geraldo que mandou essa mensagem pra gente. Bom dia, Rádio Senado. Aqui quem fala é José Geraldo Bonifácio, de Boa Vista, Roraima. Com relação a essa questão calçadas, eu entendo que o assunto realmente é muito complexo. Eu acho que é a compartilhar, né, é todos vivendo num mesmo espaço e com os devidos profissionais, pensando juntos, a fim de solucionar o problema. Não excluir um para que o outro subsuma em cima daquele. Fica aí o meu ponto de vista. Um abraço a todos. Excelente trabalho da Rádio Senado, como sempre.